Olá, muito boa noite pessoal, sou Amanda Ribeiro e hoje dou boas-vindas a todas as pessoas que estão nos assistindo. Sou analista de planejamento de negócios do Sebrae São Paulo e atuo na área de atendimento ao cliente. Vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca com olhos castanhos, cabelo castanho, liso e um pouco abaixo da altura dos ombros. Hoje estou usando uma blusa preta com um blazer preto e alguns acessórios dourados. Em nosso videocast de hoje, nós vamos falar sobre o Sebrae Conecta, que é um hub de parceiros do Sebrae para levar atendimento a você, empreendedor. E o mais interessante, ao participar do Sebrae Conecta, você se conecta com uma rede de especialistas, parceiros e outros empreendedores. Demais, né? E para tocar esse episódio comigo hoje, eu tenho aqui uma pessoa muito especial. Fábio Costa, por favor, se apresente. Muito boa noite, obrigado Amanda. Eu sou um homem branco, de 1,79m, calvo e estou usando uma camiseta xadrez. Eu faço parte do time do atendimento do Sebrae há 13 anos, já realizadas 2.060 consultorias e a transformação digital é uma pauta que não pode faltar hoje na agenda da micro e pequena empresa. Por isso, a gente está aqui para apresentar uma mega solução, que é o Sebrae Conecta, Amanda. Muito obrigada, Fábio. Vai ser uma honra dividir a mesa com você hoje. E por falar em honra, o nosso convidado de hoje tem toda a expertise sobre o Sebrae Conecta. Ele vai estar junto com a gente explicando mais sobre o programa, né? E como que essa solução pode ajudar você, empreendedor. Guilherme Amato, seja muito bem-vindo ao nosso videocast. Oi, obrigado. Bom, pessoal, eu sou o Guilherme Amato, gestor do programa Sebrae Conecta. Trabalho na unidade gestão de soluções de transformação digital. Estou indo para o meu 14º ano de Sebrae. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelo comprido, na altura do ombro, com barba, cheio de tatuagem. Estou usando uma camiseta preta. É isso. Gui, e assim, eu já conheço bastante o Sebrae Conecta, mas explica para a gente como funciona o Sebrae Conecta para todo o público que está aqui no videocast. Beleza. Bom, o Sebrae Conecta, ele surgiu há 4 para 5 anos atrás. A gente tinha uma necessidade muito forte de entregar algumas soluções para os nossos clientes, que a gente gostaria muito de desenvolver, mas a gente entende que o papel do Sebrae está mais na articulação. É uma empresa que a gente já fez muitas ferramentas, muitos sistemas, mas a gente sabe que o mercado de tecnologia é muito especialista. Então a gente pensou, pô, é mais legal a gente usar a força do Sebrae para a gente trazer as melhores para trabalhar com a gente em parceria do que a gente tentar desenvolver e competir com o mercado. A gente acha que dessa forma aumenta a força, a gente fomenta ainda mais o empreendedorismo buscando pequenas empresas que têm soluções de tecnologia. Toda startup começa pequena, muitas buscam o Sebrae, inclusive. E a gente bolou essa ideia de trazer um edital de chamada pública que busca empresas em diversos segmentos, setores e áreas de atuação e o Sebrae credencia elas como parceiro com uma régua bem alta. A gente busca sempre as melhores, então é difícil entrar no Conecta, porque realmente a gente se preocupa muito com a qualidade que a gente vai entregar para os nossos clientes. E uma vez que essa empresa vira parceira, ela é indicada de maneira formal pelo Sebrae, tanto nos momentos de atendimento ao cliente, quanto no 0800, no nosso atendimento via WhatsApp. A gente traz os parceiros para participarem de eventos com a gente. E dessa forma a gente cria um ecossistema que possui tudo que o empreendedor precisa de maneira ágil, prática e digital, que a gente acredita demais que o digital é o futuro para toda pequena empresa começar a automatizar seus processos, começar a automatizar sua gestão, para que dessa forma ela se preocupe menos em pôr a mão na massa e mais com a parte estratégica da empresa, que é o que faz a diferença. Perfeita explicação, Gui. Então o programa ele disponibiliza soluções do Sebrae e de parceiros. Exatamente. Mas explica para a gente, esse programa ele é para ajudar todo empreendedor? Quais tipos de empresas que podem participar do programa? Bom, toda empresa que tem uma ferramenta, solução ou plataforma digital, a gente quer poder trazer para dentro do Conecta, né? A gente está fazendo de forma faseada, a gente teve vários editais ao longo dos anos aí e a gente está hoje na fase 2 do Conecta, né? Que a gente está trazendo um edital contínuo, que ele é mais a longo prazo. E aos poucos nós estamos colocando novas categorias de soluções. Hoje a gente está com 17 categorias, né? Elas estão disponíveis lá no edital, que engloba marketplaces, ferramentas de gestão, ferramentas financeiras, ferramentas para cuidar das pessoas dentro da empresa, serviços agregados como seguros, gestão de ativos, plataformas de inovação para processos. Enfim, a gente está aos poucos colocando tudo que a gente entende, que tanto está virando tendência no mercado, quanto chega de necessidade de feedback dos nossos colegas e dos clientes do Sebrae. Então, hoje são 17, né? Em breve, no segundo semestre, a gente vai subir para 22, se eu não me engano, 21 ou 22. E isso é um processo que não para, né? Assim como todo processo de inovação, a gente está sempre melhorando. Então, a gente tem uma meta aí, um objetivo de tentar atingir a marca de 100 empresas parceiras. Hoje nós estamos com 23 oficialmente, está crescendo esse ano bastante. Então, se você tem uma solução de tecnologia e quer fazer parte do Conecta, fala com a gente, procura o Sebrae, entre em contato com o escritório que eles vão encaminhar o contato para mim. E se hoje a categoria da sua empresa não está contemplada dentro do digital, a gente usa isso como base para as próximas versões do digital, né? A gente está na versão 2.1, que já teve a primeira atualização. Estamos indo para a 2.2 agora, que vai trazer essas novas quatro categorias. E pode ser que na 2.2 a sua solução entre, né? A sua categoria de solução entre também como uma das disponíveis do digital. A gente está sempre procurando melhorar. Perfeito. Então, só para ver se eu entendi. Existem as categorias, mas o cliente, ele está no MEI, ME, EPP, qualquer porte, ele está apto a poder participar do programa? Dentro dessas categorias que estão disponíveis, sim. E como eu falei, caso não encontre, né, a minha solução não se enquadra com nenhuma das categorias, busque o Sebrae, passe esse feedback. Esse feedback com certeza vai chegar na gente lá na equipe da UGSTD, que a gente vai colocar isso numa próxima categoria para poder abarcar o máximo possível de empresas. empresas. Legal. O programa Sebrae Connect, ele é, então, realmente uma oportunidade para a geração de resultados dessas empresas. E a gente sabe que ele é dividido em três frentes, que são solução para vender mais, solução para cuidar do seu dinheiro e soluções para cuidar da sua empresa. Gui, você pode falar um pouquinho mais sobre o que que é essas, essas, o que que são, né, essas frentes, como que elas estão divididas e o que que elas abrangem especificamente? Legal. É, a gente tentou, é, na hora de oferecer a solução dos parceiros para os nossos clientes, é, pensar em grandes grupos de interesse com base nas principais necessidades e dores das micro e pequenas empresas, né. A gente sabe que a financeira geralmente sempre é maior, né. Então, a gente tem lá soluções para cuidar do seu dinheiro, que vão desde ferramentas de gestão financeira até acesso a serviços financeiros, como crédito, máquina de cartão, conta digital. Então, tudo que engloba essa parte de olhar para as finanças da empresa está lá dentro, né. Soluções para vender mais, né. Para você ter mais dinheiro, você precisa de vender mais, né. Então, lá dentro tem ferramentas de marketing, ferramentas que cuidam de redes sociais e conteúdo, marketplaces diversos, estão todos lá também. Então, tudo que, que oferta para MPE, um serviço que vai entregar mais vendas, mais divulgação e mais mercado, a gente coloca nessa categoria. E, por fim, não adianta nada você vender mais e ter dinheiro se sua empresa está com a organização bagunçada, a gestão não está legal, está, está faltando dinheiro, as contas não estão equilibradas ou está desperdiçando recursos e tal. Então, a gente tem as soluções para cuidar da gestão, da empresa, né, cuidar da sua empresa de fato, que aí abrange ferramentas de gestão tipo RPs, ferramentas que cuidam da parte burocrática da empresa, ferramentas que, por exemplo, serviços que cuidam da empresa, como seguros, estão dentro dessa categoria. Então, a gente vai tentando sempre organizar para que fique fácil para o nosso cliente olhar para o que tem dentro do Conect, né. Como eu falei, a gente está acelerando bastante a quantidade de parcerias e consiga, com base nessas três macro-categorias, olhar o que a gente tem lá dentro. O Gui, e falando nessa jornada do cliente, que foi muito especial essa criação do Sebrae Conecta, eu quero colocar três exemplos, Amanda, você falou do MEI, do MEI e do EPP. Eu quero mandar um abraço para a Neide, que é uma empresária lá da região do ABC, ela era MEI e ela está com hoje 123 mil seguidores nas redes sociais e, para isso, ela precisa olhar agora para essas 17 categorias do Sebrae Conecta, para conectar com a parte financeira, com a parte de estoque e já tem as soluções lá. Então, esse é mais um caso especial para o crescimento sustentável das empresas, né, e para o resultado de lucro, para o lucro e para a qualidade de vida da empresária e do empresário. E só para ilustrar, você colocou aí a parte da jornada, Gui, tem uma empresa que não tinha um RP e ele está utilizando um dos RPs lá do Sebrae Conecta e hoje ele faz a gestão dos 12 vendedores deles e dos 6 mil clientes pelo RP, pelo software de gestão de clientes. E ele não tinha essa gestão e o mais importante, Amanda, essa empresa, ela cresceu tanto, Gui, que hoje ele nem faz mais parte do simples, do estatuto, né, que é um dos grandes objetivos que a gente tem da empresa crescer. E ele fez tudo isso utilizando um software de gestão que está lá no Sebrae Conecta. Então, é muito forte essa jornada de resultado, qualidade de vida e, Gui, quais são, aí você já falou, citou umas três categorias, mas quais são as ferramentas disponíveis, né, que já estão lá no Sebrae Conecta? Legal. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre cada uma das nossas 23 soluções parceiras. empresas, vou precisar ler, né, gente, porque são bastante empresas para a gente decorar. Então, nós temos a Agência, que é uma plataforma de marketing digital, né, com foco em aumentar a presença digital das pequenas empresas. O Antecipa Fácil, ele é um marketplace de leilão de recebíveis, né, para poder fazer antecipação. Temos a B2 Brasil, que é uma plataforma, é um marketplace de internacionalização focado nas pequenas empresas. Big Data CRM, que é uma plataforma de CRM que está com uma solução sob medida para as coisas mais pequenas para olhar para essa parte de clientes. Nós temos a CertificaFé, que é uma empresa de certificação para cafeicultores, que foi nossa primeira startup de agro aí dentro do programa. Capital Empreendedor é um marketplace de crédito, com comparação entre as melhores linhas e também focado, todas as que eu tô falando são focadas em atender as microempresas, tá. A Certos é uma plataforma de gestão empresarial que tem acesso fácil também a mercado e crédito. A Conciliadora é uma solução de conciliação bancária, também muito legal. Temos a Contibank, que é o primeiro banco digital credenciado pelo Sebrae aí para a gente poder oferecer para as pequenas empresas e a gestão por trás dele é feita por contadores, então é muito legal que eles têm esse diferencial. A Escola EZ é uma plataforma de empreendedorismo para as pessoas que são da geração Z, então para falar desde cedo para eles sobre empreendedorismo de uma forma bem alinhada com o tipo de conteúdo que esse público consome. Temos a Deltase, que é um RP bem robusto, que tem tudo que uma empresa precisa para fazer uma gestão 360 da sua empresa. A Grudmi, que é um serviço de criação e agendamento de publicações das redes sociais com inteligência artificial bem legal. A Help, que é um Marketplace de serviços, que conecta prestadores e vendedores, consumidores de uma forma segura e tal. Foi nosso primeiro parceiro, está aí com a gente há bastante tempo. O MarketUp, um RP gratuito, que ele é todo web e ele é todo modular, então ele centraliza tudo e você pode customizar ele para ficar da melhor maneira para a sua empresa. Temos a MatchIT, que é um Marketplace focado em prestadores de serviços da área de tecnologia, então programadores, designers, que toda empresa que está procurando alguém para essa parte de tecnologia consegue encontrar por lá. A MEI Fácil, que é uma plataforma focada no MEI, para toda a parte de burocracia do MEI e a parte de gestão, eles oferecem conta digital também, então para emitir boleto, formalizar, tem tudo lá. A Nexb, que é um dos nossos parceiros que está aqui hoje com a gente, que vai falar um pouquinho, que é um Marketplace focado em comprar e vender empresas. Então, para quem quer começar, mas não quer começar do zero, quer ter uma empresa e já quer pegar algum negócio andando. Ou para quem tem uma empresa e quer parar de ter empresa e não quer simplesmente se fazer pode passar para alguém, eles têm serviço de evaluation também, que é muito legal. NalSeguros, que é o nosso outro convidado que está aqui também, que tem seguros adaptados para a realidade das pequenas empresas totalmente digital, principalmente quando a gente fala de pequenas empresas que às vezes rodam a empresa de casa, que é mais híbrido, também eles têm seguros pensando nisso. A OnSafety, que é uma empresa focada em EPI para pequena indústria, toda a parte de gestão de EPI, que é super importante, também é bem legal. A Showcase, que é uma ferramenta que simplifica a gestão de vendas, agregando a venda em vários Marketplaces e atendimento ao cliente para quem está trabalhando com o varejo. Temos a Smart Concilia, que é um sistema automático de conciliação de vendas por cartão e em aplicativos de gestão para controlar os recebíveis da pequena empresa. E a X por Y, que é um Marketplace de permuta, que faz transações em moeda virtual, ideal para movimentar quem está com o estoque parado, para captar novos clientes, quem está com demanda ociosa, pode buscar trabalhar por essa forma. Incrível. Obrigada, Gui. Sei que são muitas empresas, mas o nosso grande objetivo do Conecta, na minha visão, aonde eu quero que o Conecta chegue, é que um dia tudo que uma micro e pequena empresa precisa, qualquer necessidade, a gente vai ter um parceiro para ofertar lá dentro. Não, perfeito. E assim, depois de todo esse enxoval de informação, de tudo que uma empresa precisa, do início ao fim, o Sebrae Conecta entrega muito, então não perde tempo e entra lá para poder participar. E conta para a gente, como que vocês chegaram nessas soluções, nessas frentes aí que já foram citadas para os empreendedores? Foi identificada alguma dor desses clientes? Sim. 90% do que veio vem de feedback direto dos clientes que chegou diretamente por clientes ou pelo pessoal da nossa rede de atendimento que identifica potencial aí em soluções que podem atender as dores que os clientes que eles atendem trazem para eles, né? E os outros 10% a gente faz uma busca muito forte em tendências de mercado, nossa equipe está sempre indo em feiras, eventos, congressos e tal para ver o que tem de importante para tentar se antecipar do que vai se tornar uma necessidade latente para os nossos empresários para a gente já poder, quando essa necessidade bombar, a gente já ter uma empresa para poder chamar de nossa aqui e oferecer para os nossos clientes. A gente está sempre de olho, como eu falei, né? A gente já está aí há cinco anos, já tivemos acho que oito editais e nessa nova fase do Conecta 2.0, 2.1 e por aí vai, a ideia é a gente tendo esse edital único, né? A gente vai sempre acrescentando novas categorias conforme a gente vai recebendo esse feedback da nossa rede, dos nossos clientes para poder ver o que está precisando colocar aí e adicionar como categoria. Entendi. E Amanda, eu quero fazer um depoimento aqui em nome do time de atendimento do Sebrae. A gente estava no maior evento de startups, que foi agora, meses atrás, e lá tinham 50 estandes com as startups, com soluções já testadas e comprovadas, e num dia, no segundo dia, teria mais 50. E quem estava lá entregando o Sebrae Conecta, conversando com cada startup, o Guilherme Amato, em nome do Sebrae. Eu falei com todas as startups que estavam no evento. Fui de uma em uma apresentar o programa, conversar, explicar como é que ele faz para entrar, quais são os benefícios e tudo mais, porque realmente, como eu falei, a nossa ideia é que a gente consiga criar um ecossistema de empresas que não só são parceiras do Sebrae, mas são parceiras entre si para fomentar o empreendedorismo cada vez mais. Até puxando o que o Fábio falou da cliente, a nossa ideia é que a gente indique uma empresa para o Conecta, um cliente nosso para ir em uma empresa do Conecta, que ele passe por essa empresa, cresça, volte para o Sebrae, busque a próxima necessidade, a gente entregue outra solução, e nesse ciclo a gente vai vendo esse nosso cliente crescer, enquanto, ao mesmo tempo, os nossos parceiros também estão crescendo, porque nós estamos indicando clientes para eles. Então, assim, o grande ganho aí do Sebrae é ver que a gente está ajudando tanto nossos parceiros quanto nossos clientes, fazendo com que todo mundo cresça. É realmente uma jornada mesmo, né? O Conecta pensa na jornada do cliente em todas as etapas, todos os momentos. É uma coisa legal, a gente tem, às vezes, mais de uma empresa da mesma categoria dentro do Conecta, e a gente, no começo, a gente fala, pô, será que vai concorrência, né? Pô, os caras... E a gente tentou trabalhar isso de uma maneira que eles sejam colaboradores e não concorrentes. Incrível. Sempre tentando assim, pô, vai ter um evento do Sebrae que a gente vai chamar, vamos chamar os dois, três da mesma categoria para eles debaterem sobre o assunto e ver o que pode crescer, porque, assim, a gente tenta não trabalhar com a exclusividade, porque pode ser que, sei lá, vou pegar de exemplo aqui, duas empresas, dois marketplaces de serviços. Às vezes, um atende um público, outro atende outro. Às vezes, um atende empresas menores, outro atende empresas maiores. O RP, a gente tem esse caso aqui dentro do Conecta. E vira uma rede de contatos, né? Exatamente, porque aí um cliente que chega no RP que é mais caro, o cara do RP que é um pouco mais caro, manda para o mais barato e fala, pô, vai lá, parceiro do Conecta, o cara é bom, você vai crescer, e a hora que a sua necessidade extrapolar o que ele tem para oferecer, tu volta aqui. Ele vem para cá. Então, a gente sempre tem isso de indicar, a gente vê os nossos próprios parceiros conversando entre si, um contratando o outro, um fazendo projeto com o outro. Então, realmente, a nossa ideia é ter um ecossistema sustentável de empresas que estão conectadas, né? E criando, realmente, esse ambiente onde os nossos clientes do Sebrae encontram ali várias soluções, encontram várias recomendações, né? A gente até teve, recentemente, o evento do Conecta Day, que a gente trouxe várias startups que participam do nosso programa do Sebrae for Startups para apresentarem suas soluções, não só para a gente, mas também para os nossos parceiros, para ver se pode gerar negócio com eles. E eu sei que gerou, porque eu já fiquei sabendo de casos. Então, a nossa ideia é realmente criar um ecossistema onde os nossos clientes se sintam acolhidos e os nossos parceiros sintam que estão crescendo também. E um vai ajudando o outro a crescer, né? A colaboração na nova economia é algo, é um ativo. Imprescindível. Imprescindível. E eles já têm essa cultura de participação coletiva e de ajuda. Deixa eu só dar um depoimento. Tem uma das soluções que você colocou ali, e tem uma empresa que ele é muito bom em vendas. Muito bom. E ele não conseguia se organizar. Ele usa uma dessas soluções, sabe por quê? Para fazer o inventário, compra, o estoque. E hoje ele conseguiu reduzir drasticamente o custo dele utilizando uma das plataformas que você mencionou. E aí, indo para o outro lado, né? Quem oferta o serviço, a gente já colocou aqui algumas práticas que o Sebrae e você, Guilherme, o time, realiza. Como que faz para acessar esse edital? Ele é contínuo? Outras empresas, né? Para acessarem esse grande hub que é o Sebrae Conecta. Vamos lá. A gente tem no nosso portal do Sebrae, sp.com.br. A gente tem lá dentro da parte de seja um parceiro do Sebrae, trabalhe conosco, a lista de todos os editais disponíveis que a gente tem, né? Todos os credenciamentos. O edital do Conecta está lá. Ele é relativamente simples, né? E já vou avisar para todo mundo que for ler o edital. Não se assustem com a quantidade de páginas do edital, porque aquilo é fake news, tá, gente? Como a gente tem que listar todos os critérios de todas as categorias, 80% do edital é tabela de critérios. Então você precisa se focar só na tabela da sua categoria que você vai participar. Mas é bem simples ter uma habilitação jurídica com documentação, porque a gente tem essa responsabilidade em trazer apenas empresas que estão com tudo certinho, receita federal, certidões e tudo mais. Passa por essa habilitação jurídica, vem para o nosso time aqui de soluções, fazer habilitação técnica junto com o comitê que a gente instituiu. Todas as avaliações técnicas que a gente faz dentro da equipe lá são baseadas em funcionalidades, para a gente tentar ser zero subjetivo. Então, porque às vezes a gente coloca uma avaliação, a plataforma tem que ser layout agradável. Pode ser agradável para quem fez e não para quem está olhando, né? Então a gente calca toda a avaliação em funcionalidades desejáveis, né? Que a gente acha que uma empresa, vou pegar um exemplo aqui, um marketplace. O que um marketplace tem que ter para atender bem, com excelência, o cliente do Sebrae? A gente lista lá 25, 26, mais ou menos, em média. Funcionalidades que a gente gostaria de ter e a gente faz essa pesquisa, né? De mercado para entender tudo que o mercado tem para oferecer e a gente escolhe o que é melhor para o nosso cliente, com base, inclusive, em feedback do próprio pessoal do atendimento. A gente valida todos esses critérios com muita gente e precisa atender 70% desses critérios. Então, a nossa régua é alta porque a gente realmente quer oferecer só empresas de excelência dentro do Sebrae Conecta. Atendendo esses critérios, passando pela avaliação do comitê, aí a gente convida para assinar a parceria com a gente e daí para frente é só sucesso. Amanda, e deixa eu te falar, está virando uma corrida do ouro o Sebrae Conecta. Lá na região onde eu atuo, no atendimento do Sebrae, existem 11.685 empresas de tecnologia e eles estão agora, o Sebrae Conecta é um canal de vendas adicional, ou seja, eles querem ser habilitados para acessar as milhares, os milhões de CNPJs, as empresas que existem no estado de São Paulo, pelo Sebrae Conecta. Então, Gui, além de gerar todo esse benefício na transformação digital das pequenas empresas, está gerando um novo canal de vendas, um novo jeito de vender das empresas de tecnologia. Então, é mais uma super entrega que o Sebrae faz para o ecossistema. E assim, a gente, o Sebrae é uma instituição de respeito, com trabalho sério há muitos e muitos e muitos anos. Então, tem um ganho muito grande para uma micro e pequena empresa de tecnologia. Se associar ao Sebrae, ser credenciado pelo Sebrae, ter o Serinho, lá só uma empresa parceira do Sebrae, traz uma confiabilidade muito grande, agrega muito valor. Então, a gente fica feliz de poder ver essas empresas que passam por esse nosso crivo alto de avaliação, colocar com orgulho, falar que eu sou o parceiro do Sebrae e saber que falar isso é algo que vai trazer benefício para as empresas, para a gente é algo muito realizador. E, Gui, Fábio, mais um adendo. É uma segurança não só para as empresas, mas também para o cliente que vai usufruir daquele serviço, daquela ferramenta. porque, como é um parceiro que está ali atrelado ao Sebrae Conecta, o cliente tem a segurança de que ele tem respaldo. Passou pela avaliação do Sebrae. Amanda, eu vou falar, em uma palavra, o que você colocou é curadoria. Perfeito. Teve uma das empresas que eu fui conversar com o Gui, para ver se, por que ela não estava no Sebrae Conecta, e ele falou, Fábio, não foi no crivo, não passou no crivo. E é inacreditável. E é uma empresa que é muito respaldo de mercado, uma empresa famosa, mas que, infelizmente, porque o nosso cliente realmente precisa, não atende. Então, a gente não... É um trabalho muito minucioso, né? Exatamente. Rica em detalhes mesmo. E eu que trabalho, nos últimos seis anos, atendendo startups no atendimento, eu não consigo ter acesso a tudo que existe no mercado. Então, o Guilherme e o time do Sebrae Conecta conseguem fazer toda essa leitura, trazer com as dores reais das nossas empresas e colocar à disposição com essa curadoria. Então, esse é um crivo que a gente precisa mesmo no selo do Sebrae. E é como a gente falou, né? O Sebrae é um nome muito forte e a gente precisa ter muita responsabilidade e muito cuidado quem a gente libera para estar atrelado com a nossa marca, né? Então, realmente, como eu falei, tem uma habilitação jurídica extensa, é uma série de documentações que a gente garante que a empresa está idônea, a empresa está cuidando bem dos seus funcionários, está com tudo que tinha que estar regular e, na parte de entrega, precisa ser de excelência, né? Porque o Sebrae é um serviço de excelência e se a gente passa algo que está abaixo do que a gente entrega, não é bom para o nosso cliente. Então, tem todo o cuidado, é um trabalho, como eu falei, né? Eu estou envolvido com esse projeto faz cinco anos e boa parte do meu dia a dia é cuidar do Conecta aqui dentro do Sebrae. Então, estar olhando para as empresas, estar respondendo feedbacks, estar conversando com clientes, estar buscando divulgação, olhar para o mercado para ver o que mais está sendo falado, conversar com clientes e com colegas para ver... Assim, eu tenho reunião com empresa, no mínimo uma por semana, vindo buscar o Conecta, que vem do feedback de clientes. É algo bem vivo, né? Então, assim, eu estou sempre atento e sempre buscando o melhor, porque a gente não se contenta com menos do que o melhor para poder oferecer para as nossas MPS. Então, assim, gente, quando lá no início eu falei que tinha expertise, é porque tem mesmo. A gente não está brincando. E, Gui, agora vamos, então, para o outro lado. E para os empreendedores que se interessaram em todos esses benefícios apresentados e gostariam de utilizar os serviços dos parceiros. Como que funciona? Tem algum portal? Onde que ele entra, acessa? Como que é essa jornada para o cliente que quer utilizar o serviço? Legal. Anotem aí. Conecta.sebraesp.com.br Lá tem a vitrine do Conecta. Futuramente ela vai ser evoluída para o marketplace. A gente está começando a trabalhar nisso para ficar até melhor de encontrar soluções. A gente está com uma vitrine que está bem descrita, fala tudo sobre todas as soluções, mostra quem são todos os nossos parceiros categorizados. E lembrando que quem for cliente do Sebrae sempre tem benefícios para acessar as soluções dos nossos parceiros. Descontos, né? A gente está trabalhando aí com uma margem legal de 10% em tudo que for pago dentro das plataformas, né? Então, porque a gente quer reduzir o atrito de entrada para que cada vez mais clientes do Sebrae acessem as soluções, cresçam, voltem, busquem o Sebrae, cresçam e tornem tudo mais sustentável aí dentro do ambiente das MPS. E se acontecer do cliente ter algum problema com a solução, como que ele faz? Ele fala com o Sebrae, diretamente com o parceiro, quem que ele procura? Tem algum meio de comunicação? Sim. Os nossos parceiros, eles são super orientados para sempre priorizar, né? Prestar um bom atendimento para quem eles já sabem que são clientes do Sebrae, mas sempre que tiver qualquer problema, qualquer demora para ser atendido pelos nossos parceiros, o canal da Ouvidoria está aberto. Toda vez que bate uma Ouvidoria e algo relacionado ao Conecta, cai para mim e eu cuido pessoalmente de cada caso, de fazer o contato com os nossos parceiros para dar prioridade para o atendimento, porque o nosso cliente é sempre a nossa prioridade, né? Perfeito. Fábio, vamos agora para a pergunta que não quer calar. Gui, os clientes interessados, eles precisam pagar pelas ferramentas? Tem algum investimento? Como que está estabelecido isso no Conecta? Tá, do lado dos parceiros, quem quer se tornar parceiro do Conecta, não precisa pagar absolutamente nada, né? Como eu falei, a gente visa muito fomentar realmente o ecossistema empreendedor para o lado da tecnologia, então o edital é 100% gratuito, tá? Para se inscrever, para participar, durante toda a parceria não tem absolutamente nada que precisa ser pago. E para o cliente do Sebrae que quer acessar uma solução, aí é mercado, né? Tem soluções pagas, tem soluções gratuitas, mas sempre com a ideia de que sendo cliente do Sebrae vai pagar mais barato que a gente realmente quer. E é um investimento, né? Exatamente. É assim, nunca é gasto, é sempre investimento, sabe? Todas as empresas que a gente busca colocar no Conecta, como eu falei, é um trabalho de estudo muito grande que a gente vem fazendo ao longo desses cinco anos para estar lá dentro só quem realmente vai ajudar, vai ajudar nosso cliente de fato a ser mais sustentável, ser mais ágil, ser mais tecnológico, né? E é um investimento mesmo, Gui Amanda, porque só para dar mais um exemplo, tem uma empresa, um comércio de roupa, de uma moda, lá na região da BC Paulista, ela tem seis vendedoras e faz 10 mil vendas por ano. Ela tem números de gente grande porque tem ferramentas profissionais. Eu acho que esse é o Sebrae Conecta. A gente tem ferramentas gratuitas, porém, o mundo da transformação digital também evoluiu e é um investimento, ela vai colocar lá 200, 300, às vezes depende da plataforma e ela tem um ganho de 10 mil vendas por ano. Se ela tivesse que contratar, Amanda, pessoas, ela não conseguiria alcançar esse nível de vendas e muito menos no nível de jornada do cliente. Então, é um investimento muito baixo e o jogo hoje exige essa competição, a competição exige esse profissionalismo que o Sebrae Conecta coloca à disposição de todas as empresas. E a gente, assim, até a gente fala muito isso sobre a questão da tecnologia trazer exponencialidade. Exato. Então, assim, se você está trabalhando com pessoas e seus processos dependem de pessoas, você sempre vai esbarrar no fato de precisar de mais pessoas para rodar mais processos, né? O próprio Conecta, ele veio disso, né? A gente tinha um desafio muito grande que é como a gente exponencializa o atendimento do Sebrae sem depender de escalar a quantidade de funcionários na ponta, no atendimento e tudo mais. E o Conecta foi a resposta para isso, né? Então, a gente agindo como um hub, né? Como um agregador de ferramentas que fazem o que a gente quer, acha que é necessário para o nosso cliente, a gente conseguiu aí já alcançar números super expressivos, né? Já atendemos mais de 600 mil clientes únicos nesses quase cinco anos. Foram 3 milhões e meio de interações do Conecta. E para ilustrar esses 600 mil empresas e 3 milhões e meio de atendimentos, teve um empresário que tinha uma hamburgueria e ele queria contratar duas pessoas para ficar no atendimento. Só que a gente fez um cálculo, ele teria lá na hora do rush, na hora do pico de atendimento, de demanda, seria muita demanda. E ele com um robozinho, um chatbot, ele conseguia resolver isso. Aí ele perguntou assim para nós, e o que eu faço com essa funcionária? Eu falo, ela vai fazer o fluxo de caixa, ela vai fazer os postes, ela vai fazer redes sociais, ela vai fazer a parte de compras, ela vai fazer a negociação com fornecedores, ou seja, vai gerar muito mais valor para você e você vai ter um atendimento exponencial, e essa palavra, escalável, que ele não conseguiria ter. E as grandes empresas tinham esse acesso e agora, com o Cbreconecta e todas as soluções plugadas do Cbreconecta, está à disposição dos nossos clientes do Cbreconecta. E vai otimizando, otimizando os processos, as pessoas, os lugares, a função ali de cada um com a tecnologia. Esse debate está muito em voga agora, com a questão da inteligência artificial, a gente sabe que o pessoal fica falando, vou perder meu emprego para IA, não é diferente, cara, você vai otimizar o teu tempo para entregar mais utilizando ferramentas digitais que vão tirar da sua frente, como eu falei lá no começo, o peso da parte mais manual, mais braçal ali, que você vai ter que trabalhar para focar no estratégico. Então, assim, o exemplo que o Fábio falou é claro, por que que em vez de ter uma pessoa, duas pessoas ali atendendo e respondendo pedidos, você não contrata uma ferramenta que essa pessoa pode pensar estratégia de marketing, de divulgação para fazer que mais pedidos entrem, sabendo que a tecnologia vai absorver esses pedidos. Então, esse é o nosso foco, realmente, a digitalização é uma realidade, principalmente pós-pandemia, a pandemia acelerou essa transformação digital, coisa que a gente ia chegar em cinco, dez anos, a gente passou em dois, né? Então, agora é uma realidade, assim, para ser competitivo, você precisa contar com a tecnologia, não tem mais, ah, não, isso é para empresa grande, isso é para empresas de tecnologia, não, cara, todo mundo pode se beneficiar com isso. E aí, como volta na nossa missão do Conecta, eu quero ter um, dentro lá do nosso ecossistema, um parceiro para agilizar cada dor e cada necessidade de cada processo de uma pequena empresa, porque dessa forma, todo mundo consegue focar em crescer e não em realmente ficar ali no operacional. Gui, Amanda, eu acho que, e a última pergunta fecha muito bem isso, o Conecta tem muitas soluções para venda, para organização, Gui, e tem uma das soluções lá de exportação que eu já passei para uma cliente que ela não teria esse caminho. Então, hoje ela está muito bem estruturada aqui no Brasil, ela tem quatro unidades, lojas, e ela já consegue pensar em exportação. E adivinha onde ela vai procurar essa solução, Amanda? No Conecta. Então, é exatamente isso, e aí, para você finalizar, o que você poderia falar mais dessas próximas soluções? Está muito foco em vendas, que é a grande dor dos nossos clientes, Amanda, e mesmo quem está vendendo bem quer ter mais vendas. Então, essa é a solução que tem muito no Conecta. Eu vou soltar um spoiler aqui em primeira mão, para quem está vendo. A gente está aí com essa atualização do edital, então, agora, quatro novas categorias que a gente está trazendo, que é investimentos digitais, que é uma coisa de tendência, a parte de cripto, a gente vê que está crescendo muito, é esses digitais, então, focado nas pequenas empresas e pensando até em micro investimentos, investimentos mais baixos com retorno mais rápido, para diversificar para as pequenas empresas, e três categorias novas de presença digital, que é cartão de visita virtual, focado em você trazer essa micro página, que sempre tem nos perfis de Instagram, link na bio e tal, e QR Code, que a gente pode apresentar em eventos, que traz um resumo da empresa, links úteis, e outros perfis nas redes sociais e contato, criação de websites, muito focado, assim, você poder ter o seu site sem precisar programar e tudo mais, desses que são bem drag and drop, fácil de utilizar, e monitoramento de reputação, super importante, nesse, hoje em dia, você sabe que um mau atendimento pode gerar um comentário, uma chuva de comentários que destrói a reputação de um ambiente, então, para a pequena empresa saber o que está sendo falado, como que estão vendo a tua empresa, a gente traz isso também, porque a gente acha que é importante cobrir todo esse lado de presença digital, somando as categorias que a gente já tem, então, essa versão 2.2 disponível a partir de julho, já, então, a gente consegue aumentar o nosso pool de categorias, mas lembrando, como eu falei antes, a ideia é que se você tem uma empresa de tecnologia e não se enquadra em nenhuma dessas categorias que a gente está trazendo, fala com a equipe do Sebrae, manda uma mensagem, sei lá, no atendimento, no 0800, no WhatsApp ou no escritório regional, que isso chegue em mim e isso vira subsídio para a gente criar o 2.3, que é o que vai vir até o final do ano com novas categorias, para a gente crescer ainda mais o nosso ambiente do Conecta, nosso ecossistema. Muito obrigada, nossa, incrível, assim, muito bacana, né, o conhecimento e nós vamos fazer um intervalo agora e no próximo bloco estaremos com um parceiro do Sebrae Conecta aqui com a gente para poder trazer mais sobre a realidade do que é ser um parceiro do Sebrae Conecta. Música 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 Então agora para ilustrar como é ser parceiro Conecta estamos aqui com o Fernando Marino. Fernando é fundador e CEO da Nexbi e está com a gente no Conecta desde julho de 2023. Fernando, seja muito bem-vindo. Se apresenta para a gente, por favor. Eu que agradeço. Bom, meu nome é Fernando Marino e eu sou fundador e CEO da Nexbi, sou administrador de empresas. Vou fazer minha autodescrição agora, eu sou homem, branco, 1,76m, olhos verdes, cabelo castanho e estou usando uma camiseta preta da Nexbi. Perfeito. Fernando, então assim, só para a gente contextualizar para o pessoal que está assistindo, o que é a plataforma Nexbi? Bom, a plataforma Nexbi é um marketplace de compra e venda de empresas. Nós fazemos todo o processo de compra e venda de uma empresa no mercado, desde a avaliação até a transação. A gente usa tecnologia para poder acelerar os negócios. A gente gosta de fazer um paralelo, é como se fosse uma quinta andar das empresas. Muito bacana. E quais são os serviços que a Nexbi oferece para o cliente? Olha, a gente divide em dois serviços. A gente chama do primeiro etapa que é preparação. Então, qual que é a preparação de uma empresa para uma possível transação ou venda? Você organizar essa empresa, a gente começa pelo valuation, que é a avaliação financeira da empresa, saber quanto vale a empresa. Algumas soluções, às vezes, de organização de crédito ou de gestão. E depois a gente tem a etapa de transação, que aí a gente entra com a parte do nosso anúncio nos classificados e também todo o apoio e assessoria através de corretores, brokers, na hora de você conseguir realizar essa transação no mercado. Esses são os serviços que a gente realiza na plataforma. E é legal destacar que a gente quando estava fazendo a categoria de compra e venda de empresas, a gente não queria só uma página amarela que simplesmente mostrasse até eu estou vendendo. A gente queria uma empresa que realmente olhasse para todo esse aspecto da transação entre empresas para garantir que quando você está ali buscando algo para comprar ou você está ali buscando vender, você ia ter todo o suporte por trás para que não simplesmente fosse uma coisa joguei ali no ar e quem pegar pegou, sabe? Então, teve todo um cuidado na construção e algumas outras empresas se classificaram, mas como eu falei na primeira parte, a gente só trabalha com excelência e a Nexby atendeu os critérios que a gente estava procurando. Perfeito. Então, puxando o gancho do Sebrae Conecta, como que é para a Nexby como empresa fazer parte do Sebrae Conecta? O que tem agregado para vocês? Primeiro, sensacional, porque está atrelado a maior marca de empreendedorismo acho que do mundo, então isso para a gente é sensacional ter a chancela de que a gente passou por todo esse crivo de tecnologia, de solução, de que a gente atende a esses critérios. Acho que um outro fator muito importante é a gente poder fazer parte do ecossistema do Sebrae Conecta de várias soluções de plataformas de tecnologia a gente ser uma delas e poder realmente ajudar o empreendedorismo. Acho que essa questão de trazer uma ferramenta, uma solução, desenvolver essa cultura e profissionalizar compra e venda de empresas acho que para a gente isso é muito satisfatório. Então o Sebrae nos dá muito essa visibilidade. E para ilustrar, Amanda, a Nexbit está fazendo um trabalho específico de padarias em Ribeirão Preto e fará um outro com startups na região do ABC Paulista. Então essa possibilidade da capilaridade dos 645 cidades do estado de São Paulo está presente. Eu queria que você falasse, Fernando, como está sendo essa iniciativa com as padarias e futuramente com as startups com as empresas e tecnologias que estão no modo iniciantes porque o valuation calculadora que a Nexbit gera é muito importante para quem está começando ou para quem já está estabelecido. Sem dúvida. O que a gente percebe? Todos os setores e segmentos a gente consegue atuar então planificação, startups, beleza, saúde, automotivo. Então para os empresários de qualquer segmento a plataforma consegue trazer esses serviços e trazer realmente um desempenho para ele quando ele vai começar a analisar o negócio dele. Então para a gente está sendo muito bacana porque a gente está conseguindo dar uma visão diferente para os empresários do projeto, por exemplo, lá de planificação a gente vai começar a avaliar, entender os desafios desse setor, criar métricas comparativas. Então, por exemplo, a minha padaria de Ribeirão Preto, como é que ela se comporta em São Paulo? Quais são os critérios financeiros que impactam? O que gera valor dentro desses setores? E nas startups eu acho que assim não só ajudar a avaliar as startups mas também conectar startups com investidores ao longo da sua caminhada. Acho que esse é um papel que a gente vem desempenhando aí. Então só para ver se eu entendi. Eu tenho um salão de beleza e aí eu não quero mais esse salão de beleza eu quero ir para um outro segmento eu não quero mais a minha empresa. Com vocês eu consigo vender a minha empresa e uma outra pessoa que queira comprá-la consegue tocar a empresa do jeitinho que eu deixei? É isso aí, Amanda. A gente consegue vamos falar porque chega uma fase às vezes o empresário ele tem motivos para poder às vezes fazer uma saída do negócio. Ele pode estar saindo porque ele está mudando de estado ele pode estar saindo porque ele arrumou um emprego em outra região porque ele cansou daquele segmento ele está encontrando uma nova oportunidade. Então quando chega esse momento a nossa plataforma ajuda o empresário a passar por esse processo de uma forma segura porque não é só você publicar a tua empresa que o Nelgui falou ali num classificado onde a pessoa vai encontrar a empresa de qualquer forma e fazer a transação. É você ajudar essa dona do salão de beleza primeiro a saber quanto vale porque esse é o grande desafio mais de 95% dos pequenos negócios dos empresários não sabem quanto vale a tua empresa sabe quanto vale o carro a chácara a moto mas o maior ativo ele não sabe o valor então a gente ajuda a identificar o valor da empresa e falar olha qual é o caminho que você tem que percorrer para fazer uma boa transação. Fernando e aproveitando qual que você acha que é o maior desafio que o empresário tem na hora que ele está vendendo uma empresa e qual que você acha que é o maior desafio de quem quer comprar uma empresa hoje? Olha para quem quer vender normalmente é a organização da empresa a questão de você estar com as suas finanças seus controles porque o mercado fala muito assim você vai comprar uma pequena empresa ela não está lá com a contabilidade em dia com os controles gerenciais funcionando direitinho então você tem um desafio da organização isso a gente vem trabalhando essa cultura o outro processo é você calcular o valor dessa empresa esse é um desafio porque o empresário acha que como ele não tem tudo organizado ele não consegue calcular e a gente tem metodologia para dar o primeiro passo porque eu falo que é uma escadinha ele vai devagarzinho ali conhecendo o negócio já tendo um pouco de informação e vai falando olha melhora isso melhora a tua contabilidade então o desafio inicial é você estar organizado e preparado porque imagina o seguinte eu vou comprar a sua empresa e aí a primeira coisa que eu peço é o teu demonstrativo de resultado o DRE o famoso DRE e o cara fala não tenho ah eu quero ver o teu balanço ou teu balancete porque também não está legal ele só tem ali o sonho de empreender e a empresa dele e está rodando daquele jeito então assim o que a gente gosta de falar muito é preparar organizar mostrar para o empresário que vale a pena você manter a tua organização financeira empresarial dos contratos para você ir para esse processo e para quem quer comprar? para quem quer comprar o desafio normalmente é segurança porque quem quer comprar vamos pensar eu sou um ex-executivo estou com grana na mão e eu quero comprar o meu primeiro negócio e aí ele fala assim aonde eu vou comprar? cadê essa empresa? cadê essa informação? será que é seguro? será que eu vou ter problema? vou ter algum risco trabalhista, fiscal? quais os riscos que eu tenho? então o que a gente faz na plataforma é fazer essa curadoria então a gente tem lá selo que a empresa fez um value a gente tem um selinho de que a empresa passou por uma preparação então a gente tem alguns mecanismos que quando o investidor chega ele fala assim opa, aqui eu tenho alguém que analisou a empresa não está chegando só a informação do dono para mim então esses dois desafios aí preparação para quem quer vender e está bem organizado e para o investidor segurança na hora de comprar e emendando essa pergunta eu atendi uma escola infantil que tinha 30 anos de mercado e queria fazer a sucessão ou seja, passar o bastão para alguém ou para a família ou para um gestor profissional como que a Nexbi pode ajudar além do valuation das ferramentas que você citou olha Fábio importantíssimo esse ponto porque a gente sabe que com essa nova geração tecnologia o digital dificilmente os jovens vão suceder os negócios tradicionais então por exemplo o cara que é dono de uma padaria de uma clínica de estética de uma oficina mecânica dificilmente o filho dele tem o desejo de dar continuidade e aí eu falo que é a hora de você preparar a empresa porque ou você vai fechar ou você vai vender não tem outro caminho e aí nesse momento o que a gente faz a gente começa a entender primeiro a gente dá aquele estalo na cabeça do empresário de saber você tem sucessão ou não essa é a pergunta que eu faço para todo mundo que está assistindo aqui se você não tem sucessão você prepara para vender teu negócio faz dinheiro com aquilo que você e vender bem porque você teve toda uma caminhada você colocou esforço dinheiro teu negócio está de pé cara não fecha as portas porque se ele tem valor se ele tem cliente se ele tem faturamento a chance de você encontrar uma pessoa que quer entrar no teu negócio e tocar ele é muito grande então na sucessão a gente tem um trabalho muito bacana que é entender o momento do empresário preparar o empresário e colocar essa empresa para ser feita uma venda estratégica com o tempo porque muita gente quer vender também do dia para a noite me ajuda a vender a empresa eu estou desesperado porque ela já está afundando não é a melhor venda você tem que vender pensando num determinado momento perfeito e assim só contextualizando e puxando o gancho da Sebrae Conecta essa parte que você falou da pessoa não ter a DRE não ter ali o controle já puxa também com outras ferramentas disponíveis no programa então é muito bacana a gente estar aqui agora com o Fernando que a gente consegue visualizar que uma ferramenta complementa a outra é a jornada do cliente a jornada para o empreendedor é muito bacana é muito importante as startups que eu tive um histórico de atendimento eles queriam vender no momento errado tem muitas startups na região que eu atuo que agora estão vendendo no momento certo mas pelo feeling pela intuição com a NexB agora a gente consegue colocar métricas como você falou parâmetros para o empreendedor e a empreendedora conseguir tomar a melhor decisão eu gosto de falar assim a plataforma ela atende muitos setores desde a empresa tradicional franquias startups comércio serviço indústria e agronegócio todos esses setores eles vão passar por algum momento por um processo de compra e venda atração de investidores e a plataforma ajuda nisso e só falando aquele gancho de ferramenta é tão bacana a gente falar a gente tem um case de Jundiaí que eu estava lá batendo papo com o pessoal do escritório e tinha um empresário querendo vender um restaurante e nós fomos analisar rapidamente ali e falar olha vamos pôr na plataforma só que qual foi o primeiro problema a empresa não tinha controle não estava organizada e aí o que aconteceu o próprio escritório do Sebrae pôde oferecer uma solução de consultoria e de organização financeira para o empresário ficar pronto para o processo de venda então a gente consegue se conectar com as soluções do escritório e com as soluções do Conecta nesse processo inclusive eu vejo sempre a gente tem um grupo no WhatsApp que está todos os parceiros lá sempre gente quem tem uma solução disso aqui e aí meu o pessoal troca muita figurinha lá dentro é muito legal né o Gui eu queria fazer um elogio para o Fernando e para o Sebrae Conecta que mesmo tendo uma plataforma na visibilidade do Sebrae com todos aqueles números que você já citou aqui o Fernando e o time foram visitar os escritórios então assim pessoal nada substitui a tecnologia só é bom no digital quem é bom no presencial então essa combinação de estratégias é perfeita então eu quero agradecer Fernando porque eu sei que você visitou quase todos os escritórios e quando eu cheguei lá no escritório do ABC já tinha o material gráfico do NextB então é impressionante como vocês tem uma atuação exemplar então coloca isso para o cliente e mostra no exemplo de buscar todos os clientes não é só estar na plataforma que vai transformar óbvio que vai acelerar e o Fernando já cruzei com ele vários eventos também que a gente já se cruzou por aí eventos de tecnologia e a gente já combinou um é que a gente não conseguiu mas o time da NextB vai lá no ABC naquele dia lá das startups para fazer um trabalho próximo também e fica a dica pessoal porque o time do Sebrae Conecta coloca à disposição para chamar fazer uma palestra fazer um atendimento para mostrar em loco ou seja lá no escritório na região seja em Jundiaí Ribeirão Preto ABC Capital a gente tem essa disposição então é mais uma ferramenta à disposição do time do Sebrae para gerar valor para o cliente e acelerar os negócios e para a gente fechar aqui então Ofeu eu queria que você me contasse aquele case do restaurante que você me apresentou logo que você entrou para a parceria que eu achei muito legal como a coisa desenrolou porque era um restaurante do lado de um escritório do Sebrae que o pessoal do Sebrae sempre almoçava lá e aí teve todo um desenrolar conta para a gente como é que foi bacana né essa história era engraçada porque a gente já vendeu três vezes esse restaurante e assim o restaurante era o Zucca agora mudou de nome mas a história que o empresário quem tocava a operação não poderia mais tocar a operação ele estava mudando da cidade falou eu preciso vender e nós vendemos para uma uma empresária do sul do país que entrou na plataforma viu o restaurante em São José do Rio Preto o marido estava sendo transferido para a região o trabalho dele e ela falou olha eu gosto desse segmento eu vi na plataforma quero ir conhecer e ela foi lá conhecer o restaurante falou é meu quero comprar e ela comprou tocou durante acho que uns dois anos esse restaurante depois o marido foi transferido de novo e nós vendemos de novo o restaurante para uma outra pessoa né que ela ficou durante um certo tempo lá e por problema de saúde nós acabamos fazendo uma outra transação então assim é muito legal porque você consegue atender momentos diferentes de cada perfil de investidor de cada momento do empresário ali de saída por N motivos né e a gente consegue realmente realizar a gente tem mais de 200 transações na plataforma hoje nós somos a maior plataforma no Brasil com mais de 5 mil empresas anunciadas e cada dia mais a gente vem recebendo aí empresários ainda mais agora com a parceria do Conecta muita gente podendo utilizar nossa plataforma em benefício próprio muito bacana Fernando muito obrigada viu e continue aí na jornada com o Conecta e conta com a gente e só sucesso eu que agradeço a todos aí muito obrigado e agora no próximo bloco nós contaremos com mais um parceiro do Sebrae Conecta o Leandro da Nal Seguros para completar o último bloco do videocast Sebrae Conecta estamos aqui com o Leandro da Nal Seguros por favor Leandro se apresente boa prazer bom meu nome é Leandro Bucci eu sou Head de Operações e Produtos da Nal Seguros vou dar minha autodescrição agora eu sou um homem branco 1,70m de altura tenho cabelos curtos barba tatuagens acho que é isso Leandro seja muito bem-vindo e conta um pouco da Nal Seguros pra gente como que ela nasceu como que surgiu a Nal e como que está sendo a jornada com o Sebrae Conecta perfeito a Nal Seguros vem de uma necessidade e um entendimento do mercado os sócios da Nal Seguros eles têm um entendimento já do mercado de seguros já vem desse mercado há algum tempo e um deles do mercado financeiro então é uma compreensão de mercado de algumas necessidades e oportunidades que o mercado nos oferece compreendendo que hoje existe uma carência enorme no seguro no mercado nacional de seguros pra pequenos e micro empreendedores principalmente pro público de rendas mais restritas a chegar até o produto de seguro do mercado geral hoje então entendeu-se uma necessidade encontrou-se uma oportunidade onde a Nal busca um contato desse público com o produto de seguro bastante restritivo hoje e a partir desse modelo de negócio a Nal identificou conheceu ali o programa do Conecta do Sebrae compreendendo uma sinergia enorme entre os dois programas a Nal com um produto que visa atingir um público que não tem um acesso muito fácil ao seguro ao mercado de seguros no geral e o programa do Conecta que digitalmente busca conectar todos esses mercados e chegar num público que hoje não atinge alguns produtos então é um processo longo a gente passou por um processo bastante exigente como o Gui falou agora há pouco no bloco anterior passamos por todas as etapas elaboramos também algumas melhorias que o nosso produto precisava para chegar a atingir essas necessidades e a partir daí a gente tem trabalhado junto com o Sebrae para chegar até esse público da melhor forma e é legal comentar que assim o seguro é uma coisa que quando a gente pensa a gente pensa sempre nos dois extremos o seguro para a pessoa e o seguro quando você pensa em empresas são aquelas grandes seguradoras que cuidam de grandes empresas e a micro e pequena empresa às vezes ela está muito no meio entre o ser uma pessoa física e ser uma pessoa jurídica e foi isso que a gente buscou identificou esse gap dentro das ofertas que a gente tinha e buscamos uma empresa que realmente olhasse com carinho para a pequena empresa e que tivesse um produto sob medida fiz lá pesquisa de mercado entendi o que exatamente a gente precisava e a Nau Seguros encaixou como uma luva e aí está sendo o nosso grande parceiraço para a parte de seguros e foi exatamente desse público que surgiu o nosso principal produto nosso carro-chefe hoje no mercado que é o produto híbrido então é um produto que trabalha com o residencial que é o tradicional de mercado com o seguro empresarial que também tem uma penetração muito grande em grandes empresas grandes escritórios mas o público do pequeno e microempreendedor não tem acesso a produtos por questão de valores coberturas ou seja um produto que enquadra ali na necessidade dele e aí a gente surgiu com um produto híbrido então é aquele empreendedor que tem a operação dele dentro de casa uma loja uma garagem que tem uma operação de oficina um trabalhador que tem um trabalho remoto e trabalha dentro da sua casa também se enquadra então é identificando essas sinergias aí que a gente elabora esse produto e tem coberturas tem algumas variações ali que vão desde uma cobertura básica de incêndio até uma necessidade de um chaveiro de um eletricista essas coisas de rotina que podem ser necessárias ali Leandro eu queria colocar aqui um exemplo Amanda e Guilherme que eu estou muito feliz quando eu vi lá a categoria seguros dentro do Sebrae Conecta porque vou dar um exemplo a maior churrascaria na região do ABC Paulista ela teve um incêndio em pequenas proporções mas afetou a cozinha e graças a Deus não teve impacto humano e depois de dois meses num grupo de empresas o dono dessa churrascaria ele colocou assim para o grupo de empresários pessoal eu só estou bem porque eu tenho seguros se eu não tivesse seguros a minha empresa teria um sério risco de continuidade eu estou falando de uma das maiores churrascarias do ABC o que eu quero dizer com isso se ele não tivesse seguro hoje seria mais uma empresa que não estaria fazendo parte educar o cliente é muito importante por isso que eu fiquei muito feliz de ter essa categoria do Sebrae Conecta com seguros Leandro qual o principal produto você falou do residencial então é o híbrido ele pode optar pelo residencial e já estender isso para a empresa dele isso exatamente o híbrido tem essa função de olhar para esse micro empreendedor empreendedor individual que trabalha dentro da sua residência mas esse ponto que você mencionou é importante porque o seguro no Brasil ele tem uma ainda infelizmente mas felizmente estamos crescendo é uma penetração que está em crescimento no PIB nacional então isso é um ponto muito positivo nos últimos cinco anos o crescimento é enorme mas entende-se no Brasil que o seguro é um custo ou um gasto ou uma despesa e existe uma mudança de cultura acontecendo de que o seguro é um investimento em si não apenas para o nível corporativo mas também para o micro empreendedor e para as pessoas físicas também então isso atrelado ao conceito de mutualismo que a gente comenta muito que é o nascimento do seguro é o entendimento de como o seguro trabalha onde a gente compartilha um pouquinho para no futuro caso o risco que eu estou coberto todos que compartilharam aquele pagamento eles estejam cobertos então é a partir daí que a gente entende que o investimento feito é com um valor mínimo com um valor baixo ou com um valor acessível que é aquilo que a gente busca nos nossos produtos como um todo a gente possa fornecer esse tipo de cobertura e aí um exemplo que você deu é muito bom porque fala de um empresário de um bom porte agora imagina pequenos e micro empreendedores plantações aqueles que estão em áreas de risco então torná-lo torná-lo esse produto do seguro acessível e dar essa segurança com um valor acessível é um grande objetivo nosso e aproveitando Olê como que você usa tecnologia para que esse seguro seja acessível explica para a gente um pouquinho o que que difere como que é o modelo de vocês perfeito a Nau ela é uma insurtech na realidade ela é uma insurtech que é também uma seguradora a gente gosta de frisar isso porque dentro de toda a construção de produto que eu mencionei a gente tem como base principal a tecnologia que vai desde o entendimento de como a gente constrói o produto digital de compra então como você realiza uma compra como você conhece o nosso produto como você acessa o nosso produto até a jornada de contratação que é uma jornada simplificada objetiva a gente tem uma diferença para alguns produtos de mercado que tem uma larga avaliação de risco questionário de avaliação do cliente a gente simplifica todo esse processo e tudo isso é baseado num conceito de tecnologia que é o mínimo de passos possíveis na verdade são alguns conceitos da tecnologia que a gente traz para dentro do nosso produto então passos mais simplificados uma comunicação mais efetiva um produto muito fácil de eu encontrar uma estrutura escalável então se eu tenho alguns parceiros que querem levar o nosso seguro para dentro da empresa a gente tem uma fácil acessibilidade desse usuário de entrar se cadastrar se conectar efetuar o seguro efetuar o pagamento dele com uma frequência com uma facilidade maior e assim garantir a frequência do pagamento então é muito da estrutura também do produto digital para chegar na ponta e ter uma qualidade de uso eu tenho uma pergunta aqui se cabe ainda Guilherme Leandro só para você entender tem uma empresa você falou de tecnologia e a cultura do brasileiro da brasileira de assegurar fazer o seguro tem uma empresa chamada não vou falar o nome da empresa mas vou falar o nome dos dois empresários o Dennis e o Elvis eles são um e-commerce vende o Brasil inteiro e eles tem uma equipe muito grande e eles descobriram que na pólice dos caminhões deles eles poderiam inserir os funcionários esses funcionários não tinham condições de fazer seguro então ele estendeu o benefício para os funcionários os funcionários tem o seguro e ele teve lá uma flexibilidade ainda ou seja ele falou que a pólice dele reduziu e gerou muito engajamento dos funcionários ou seja ele não colocou um centavo da empresa a dispor só de estender isso então a gente fala muito isso lá da cultura do seguro você vê a empresa hoje está coberta os funcionários ou seja a sociedade está coberta por causa da cultura do seguro então acho que essa é importante e uma empresa vou repetir o nome dos empresários aqui o Dennis e o Alves são dois irmãos eles tem duas empresas uma de prestação de serviço e uma de e-commerce e fizeram essa ação a gente coloca isso para ilustrar porque vai educando os brasileiros a colocar isso como investimento e proteger o seu patrimônio imagina você ficou lá 5, 10, 20 anos para conquistar esse ativo a empresa um carro uma casa e não ter seguro pode ser seguro a gente nunca acha que precisa até ser tarde demais a gente fala porque eu não contratei antes e os valores são super acessíveis via o Sebrae Conecta e aproveitando esse assunto quais são os principais desafios e oportunidades que você vê no cenário atual de seguros no Brasil perfeito até ilustrando o que o Fábio trouxe agora é um desafio muito grande levar a cultura do seguro e da proteção e comunicar a importância desse tipo de cenário em situações onde o seguro se torna necessário ele não é necessário até a gente precisar usar a maioria das pessoas já passaram ou já pelo menos viram ou tiveram contato próximo com alguém que teve um acidente um veicular principalmente que é um seguro muito que tem uma participação muito grande no nosso dia a dia hoje mas a gente é importante a gente entender que é um grande desafio que a gente tem é de trazer essa visão cultural da proteção e desse mutualismo eu acho que o primeiro desafio é encarar a mudança de cultura que o Brasil está fazendo e a gente quer fazer parte disso também chegando até esse público que não tem o acesso que é um segundo desafio muito grande a ANAL tem isso no DNA que é chegar até um público que não tem um acesso fácil ou não tinha um acesso muito fácil ao seguro e começar a levar isso como uma parte importante do investimento dessas pessoas até para cenários de grandes problemas a gente teve é claro muito noticiado a questão do Rio Grande do Sul mas a gente teve também grandes questões ali que tiveram participação do mercado como Brumadinho e alguns outros incidentes ali a própria pandemia a própria pandemia exatamente o volume de negócios que foram fechados então que a gente entenda que é importante o seguro no momento em que ele é necessário e que se ele não for necessário ele não foi um gasto ele foi um alívio e ele foi um ar de tranquilidade eu acho que esse é o principal desafio e a ANAL entende também como oportunidade esse crescimento muito grande da tecnologia no público geral e o quanto o brasileiro tem por cultura a tecnologia e isso às vezes a gente não tem muita compreensão e a gente na ANAL tem estudado muito isso e compreendido o quanto o brasileiro é mais conectado do que muitos países desenvolvidos do mundo o quanto o brasileiro está próximo de uma era digitalizada e através dessa digitalização que o Brasil até impõe em alguns mercados a gente aproveitar esse movimento e usar a digitalização para aculturar para levar a cultura do mercado de seguro para levar o produto de seguro para essas pessoas que não têm acesso eu acho que hoje em dia você pensando assim com toda essa cultura dos serviços on demand todo mundo tem várias assinaturas vários aplicativos você entregar o seguro que é uma coisa super importante nesse mesmo modelo um aplicativo digital que você baixa você faz uma assinatura e tudo que já é o costumeiro nosso hoje em dia com streamings e outras coisas e tal eu acho que é um pulo do gato muito legal que vocês têm como diferencial da ferramenta versus você ter que ligar para um corretor ir atrás de um serviço ligar no 0800 ou ir no máximo físico assim vocês trazerem isso tudo para esse reino do digital do digital as a service é muito legal e acho que foi uma das coisas que mais me brilhou os olhos quando vocês entraram aqui na parceria acho muito legal citar isso perfeito o modelo do produto a ideia é essa que seja um produto de assinatura mensal vinculado a um preço acessível então não adianta eu ter um valor de um produto mensal que você vai pagar o valor de uma parcela de um veículo então não faz sentido a gente tem que unir um produto que proteja dentro da necessidade daquele cliente e um modelo de contratação como você falou perfeitamente né Gui conhecendo a nossa nossa realidade que você já está bem próximo aí da gente mas é elevar esse produto de forma acessível em todos os níveis até no formato de contratação no preço então a gente conseguir construir esse produto a facilidade da rescisão também que é uma coisa que a gente sempre leva em conta quando a gente vai avaliar uma empresa imagina você ter que passar por aquele quem nunca teve que ligar num telemarketing e ficar com duas horas pendurado num telefone então você saber que é um serviço que porventura pô vou precisar cancelar esse mês é um clique você vai lá que é cancelar minha assinatura é tão bom né e pra retornar também simples também então eu recontrato eu retomo a minha assinatura a partir daquele momento não tem uma cobrança retroativa nada disso então é realmente uma facilidade no processo e também qualquer outro serviço que seja necessário que o cliente queira adquirir ele vai ter ali como agregar ali no no produto atual dele então é realmente essa facilidade na contratação e fica a dica aí pras empresas que querem entrar no Conecta facilidade de rescisão é um critério que tem todas as categorias pra entrar então se você tá planejando entrar aqui no Conecta com a gente mandar sua inscrição pro edital pense se você não consegue colocar o modelo pra facilitar a vida de quem de repente precisa sair da sua solução também perfeito Leandro muito obrigada viu então incrível tudo que a gente conseguiu absorver aqui hoje com o Cbrae Conecta a facilidade da ferramenta na palma da mão pros clientes pros empresários e eu tenho certeza que quem tá em casa se interessou pelo programa seja pra ser um parceiro participar aí do edital ou também pra ser um cliente então você ter acesso a uma gama muito grande de ferramentas muitas empresas qualificadas e se você também quer participar do edital não se assusta com a parte do difícil mas assim o difícil é pela segurança mesmo do que você vai oferecer pro cliente a fidelidade com o Cbrae e Amanda tudo que foi colocado aqui no Cbrae Conecta com as duas empresas que participaram ilustra perfeitamente a proposta de valor do Cbrae que é fazer tudo pra que a pequena empresa a empresa no estado de São Paulo cresça no mundo digital no mundo presencial e falando no mundo presencial o Cbrae está presente em todo o estado de São Paulo com os 33 escritórios tem o Cbrae aqui que a gente alcançou a marca agora de 700 postos do Cbrae aqui no estado de São Paulo tem o central de atendimento eu vou colocar aqui o 0800 570 0800 temos também o site pra falar do digital.sebrae sp.com.br e todos os cursos online que são inúmeros e mais importante os cursos no WhatsApp também que está sendo um super sucesso pela questão digital da facilidade no trânsito no trabalho numa reunião antes da reunião o Cbrae eu já fiz curso do WhatsApp do Cbrae dentro do metrô dentro do metrô exatamente pra mostrar que o Cbrae está colocando todos esses pontos de acesso pra facilitar a vida das empresas e o Cbrae Conecta traz de uma maneira escalável e com a proposta de valor pra colocar mais competitividade nas empresas esse é o papel oportunidade de capacitação não falta não falta só lembrando o site do Cbrae Conecta é conecta.sebraesp.com.br lá tem a lista de todas as empresas se você quiser como cliente contratar alguma delas a ter acesso aos serviços lá tem também o link pro edital tanto pelo trabalho conosco do portal quanto pelo próprio site do Conecta eu também deixei o link do edital lá então se inscrevam leiam se tiver qualquer dúvida entre em contato aqui com a gente que eu vou ficar mais do que feliz de poder ajudar pessoal é isso né muito obrigada pra você que está aí nos assistindo que acompanhou esse videocast e até o próximo obrigado até mais valeu tchau 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 Obrigado.